Deus é pessoa, para conhecê-lo é preciso amá-lo. No amor, nós o conhecemos, no amor, ele se revela a nós. Amor, bondade e justiça, Deus é amigo do ser humano. Que o ajuda a ser pleno e feliz, do aqui e agora ao todo e sempre. Deus é pessoa, para conhecê-lo é preciso amá-lo. No amor, nós o conhecemos, no amor, ele se revela a nós. Amor, bondade e justiça, Deus é amigo do ser humano. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Deus é pessoa, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amor, bondade e justiça, Deus é pessoa, para conhecê-lo. Amém.